Oi as meninas, oi os meninos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Olha só a bagunça que tá aqui em cima da minha cama, eu tirei tudo ali de dentro do guarda-roupa, tudo assim, né, dessas coisinhas que eu uso no dia a dia aqui, né. Tirei daqui de dentro e também umas coisas que estavam aqui em cima, vou limpar aqui, tirar o pó, né. E dar uma organizada, gente, desfazer daquilo que não usa, que fica aqui só pra, né, criar tumulto, né. Então vamos tirar aqui algumas coisas, ó. Tô organizando aqui minhas coisinhas pra guardar de volta, né. Tô guardando as piranhas que eu uso pra quando vai prejar o cabelo. Tô guardando aqui os batons também, as coisas de maquiagem, né, que é pouca, que eu não uso quase nada. E aqui as coisas de fazer unha. E aqui os meus perfumes, produtos em geral, né, do dia a dia. Vou organizar algumas coisas que estavam aqui, ó, limpei, agora vou colocar no lugar de volta, bem organizado, tava balançado já. E ali vou tirar o pó também e colocar as coisas de volta ali. E ali vou tirar o pó também. E aí? 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 Aqui dentro ficou assim, gente. Ó, bem mais organizado, tá vendo? Coloquei as escovas ali atrás, né, os produtos aqui, algumas coisas. Ferro, né, cotonete. E ali coisa de cabelo, né, e coisa de unha. Então aqui já tá ok. Ali embaixo eu não mexo, que é do meu esposo, é bagunça dele. E aqui eu coloquei tudo aqui em ordem também, ó. Meus olhos de cabelo, creme, esses perfumes aqui dos meninos, esses pequenos aqui, ó. E aqui ficam minhas coisinhas, perfumes, né. Eu uso esse caiaque e uso esse pitanga. Esse sintonia aqui já acabou, vou jogar logo o vaso fora. E ali é do meu esposo, esse Natura Home e esse outro caiaque ali. Então, gente, basicamente é isso. A bíblia fica aqui, aqui é o espaço de colocar meu capacete, a chave da moto fica ali, ali as minhas coisas de cabelo, dessecador e pranchas. Essas coisas. E ali deixei só o capacete mesmo. E o carro, né, do Gegão, que parece que quer voltar a ser criança. Aí tem esse carro de controle remoto que diz que é dele, né, meu marido. Eu varrei o chão agora pra sapamos, jogar o lixo fora, arrancar esse lençol, colocar um limpo, arrancar essa cortina também. Ah, gente, olha só, comprei esse mosquiteiro, porque é o lençol que tá perturbando já aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó, coloquei aqui. Bonitinho, né? Apesar de que não é uma coisa, assim, que eu gosto muito, mas não tem jeito, né? Tem que pendurar no teto, ó. Aí de noite a gente abre na cama. E aqui é os documentos, papéis de exame, essas coisas. Eu vou colocar numa... numa pasta, numa alguma coisa, sei lá, alguma bolsa. Eu vou procurar ainda e vou arrumar, ó. Tá bagunçado ali, é remédio. Vou colocar na casinha de remédio. Bom, agora que eu varri, gente. Arrastei aqui a cama pra varri, vou passar pano. Já coloquei o pano num rodo ali, né? E vou jogar um pouco daquele desinfetante em todo o chão aqui e vou passar pano. E aí E aí E aí E aí E aí Olha o goleiro, meu Deus, viu? Pô, meu Deus, enrola tudo, depois fica minha doida pra poder consertar aqui de cima, né? Ai, gente, olha só a bagunça que tá aqui na sala. Tem que arrumar tudo isso pra dar tudo em ordem, né? O quarto já terminei de limpar, né? Olha só, tá bem limpo agora. Falta forrar a cama, né? Colocar a cortina, mas o chão tá bem limpinho já. Agora eu vou limpar o ventilador, colocar lá no lugar dele, né? Então, gente, como eu não tenho uma cortina marrom pra colocar pra combinar com a coxa, eu tenho essa daqui, ó, que tem umas flores meio amarronzadas, tá vendo? Uns detalhes amarronzados nela toda. Pronto, gente, ficou assim, ó, tá vendo? Eu fechei a janela porque eu não gosto de deixar essa janela aberta, acho muito feio essa janela. Então, ó, só tem algumas florezinhas marrom na cortina, tá vendo? Aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas assim, eu não combinou essa cortina com esse lençol da cama, não sei o quê. Gente, mas acontece que a gente não pode ficar focado só no que combina, no que deixa de combinar. Né, não? A gente tem que ver o que a gente tem pra usar. Se a gente não tem, a gente vai fazer o quê? Né? Vai ficar sem usar? Vou deixar de colocar a cortina porque eu não tenho a cortina marrom pra combinar com lençol. Eu não vou, gente. Eu vou usar o que eu tenho e eu não ligo pra isso, tá bom? Então, ela vai ficar assim mesmo, ó. Não tá combinando nada, mas é o que tem pra hoje, entendeu? Então, bora lá, terminar. Agora eu vou partir aqui pra sala. Olha só, tá uma baguncinha geral aqui. Eu vou tirar a pó do rack, varrei pra passar pano no chão, né? Arrastar o sofá pra limpar e pronto. Bom, gente, agora eu vou pegar água pra passar pano ali, né? Tá tudo varridinho já, tá vendo? Agora eu vou só passar um paninho e pronto. Depois eu vou partir pra cozinha lavar a louça que tá ali na pia. Não tem muita, não. Gente, pronto, eu terminei de passar aqui na sala o paninho, né? Tá tudo limpinho, ó, tudo organizadinho no lugar. Agora eu vou pra cozinha. Tchau. 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 Já lavei esse pano aqui, agora eu vou passar no banheiro só com um pouquinho de infetel também pra ficar mais limpinho. Gente, acabou de torcer mais roupa, agora eu vou estender, ó. Tá vendo? Bom, gente, o quarto ficou assim, ó, tá vendo? Eu abri ali pra entrar a ventilaçãozinha. Tem um mosquiteiro. Outro mosquiteiro, né? A cama tá assim. O lençol dali eu tô lavando, o quê? Sujou. E aqui ficou assim, ó. Tá vendo? A cozinha já tá organizada, tudo no lugar. Olha só. Limpei tudo aqui. Vou sentar aqui nessa cadeira um pouquinho. Bora. A cadeira do descanso, né? Ai, cansei. Trabalheira, tanta coisa que fazer. A moto lá veio... No último vídeo eu lavei a moto, eu tô aqui. Nem guardei ainda, vou guardar daqui a pouco lá dentro de casa. Eu tava esperando limpar primeiro a casa pra botar a moto lá no lugar. E é isso, gente. Eu terminei o vídeo. Não vou gravar mais nada pra vocês. Vou finalizar por aqui, tá bom? Queria dizer pra vocês que eu tô um pouquinho desanimada. Um pouquinho... Baixa de trava pra fazer vídeo. Não tô muito alegre hoje. E eu não consigo esconder isso nos vídeos, né? Então vocês podem comentar no vídeo que eu sei. E eu não tava muito, assim, engraçado no vídeo. Não tava muito legal o vídeo. Mas é isso que eu consegui gravar pra vocês hoje, tá? Meu, o Derek tá doente. Eu acabei de sarar agora também. E eu não tô me sentindo muito bem esse dia pra gravar. Não tem como, entendeu? Somos seres humanos, como qualquer outra pessoa. Então, vai ter dias que vamos estar alegres. Até demais, né? E tem aqueles dias que vamos estar tristes. E não vamos conseguir transmitir alegria no vídeo. Então, enfim. Ou a gente grava assim mesmo, ou a gente não grava. Mas é isso que eu tinha pra dizer. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, coloca o meu like. Se inscreve no canal. E Deus abençoe a sua vida hoje em dia, tá bom? Tchau. E até o próximo vídeo. Beijos. Poco like! Hehehehe!